Vai começar na putaria, vai começar na putaria Quero ver as meninas gostosas, quero ver as safadas Vai meninas, vai Vou ensinar inglês, vai novinha, analfabeta Vou ensinar inglês, vai novinha, analfabeta Vou ensinar inglês, vai novinha Vou ensinar inglês, vai novinha, pra cima O PT check O PT check O PT check, gostosa O PT check, tá pegado, mas é bombeiro I love you, hit on set, I don't know I love you, hit on set, I don't know I love you, vai lourinha, set on lourinha Vai lourinha, pra cima, pra cima I love you, hit on set I love you, hit on set, I don't know Foi na banda, joga pra cima Só quem tá solteiro Bata a mão pra cima Bata a mão pra cima Bata a mão pra cima Vou ensinar inglês, vai novinha, analfabeta Vou ensinar inglês, vai novinha, analfabeta Vou ensinar inglês, vai novinha Eu disse, ó, o PT O PT check Olha só O PT check, apaga a cena O PT check, apaga a cena Joga pra cima, pra cima Quem é flameguista, joga a mão pra cima Vai, vai, vai Olha, bora, seu forro do vaqueiro ao vivo no bar do gaúcho Vamos lá Pra salaca, meu patrão Vem Dança a baladinha Ora, sucesso Joga pra cima Vai, repega Ai Alô, Tita Em cima do paredão Ela mostra seu poder Quando ela desce O mundo parou pra ver Bebe, absorve, tequila E hoje, parra Ela comanda Tem que respeitar Em cima do paredão Ela mostra seu poder Quando ela desce Parou pra ver Bebe, absorve, tequila E hoje, parra Ela comanda Tem que respeitar É a xefa É a xefa É a xefa A calçadora de inveja É a xefa É a xefa É a xefa Eu sou o xefa Ela é a xefa É a xefa É a xefa É o juninho Eu sou o xefa Ela é a xefa É a xefa É o juninho É a xefa É a riqueira Ela é a xefa Em cima do paredão Ela mostra É Parou pra ver Só bebe, absorve, tequila E hoje, parra Ela comanda Tem que respeitar Em cima do paredão Ela mostra seu poder Quando ela desce Parou pra ver Bebe, absorve, tequila Ela comanda Tem que respeitar É a xefa É a xefa É a xefa A calçadora de inveja É a xefa É a xefa É a xefa Eu sou o xefa Ela é a xefa 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 Eu sou o xefa Ela é a xefa Bora, Letícia, arrasada Minha da patroa Bora, olha, arrasada Minha da patroa Minha da patroa E o comentário tá rolando Que o voz separa A novinha dele diz Que ia botar terror E os amigos Comemorou E os amigos Comemorou Salão do John Certo, rola do vaqueiro Sim, para! Uh! E o comentário tá rolando Que o voz separa A novinha dele diz Que ia botar terror E os amigos Comemorou E os amigos Comemorou Mas eu não posso Eu já chamei pra dar roda Vem na cama Meu bebezinho Te leva Eu não vou perder Aquela mulher Eu vou pegar Aquele filho É que ele ficou sabendo E tá bem assim comigo Já mandou me avisar Não deu valor O tempo foi perdido Ficou lá no passado Presente E aqui vai o teu conselho Pra todo homem galinha Melhor tu trata bem A tua novinha Se o romance acabar Não pode recuperar E sabe onde que ela tá Tu pega Eu solto e tu pega Tu solta Ele pega Ele solta e tu pega Todo mundo pega Pega, pega, pega E o comentário tá rolando que o boy A novinha dele diz E os amigos comemorou E os amigos comemorou Mas eu não posso, eu já chamei pra dar rola Venha cá meu bebê sim, te levo Eu não vou perder aquela mulher Eu vou pegar aquele filé Que ele ficou sabendo e tá bem assim comigo Já mandou me avisar Não deu valor e o tempo foi perdido Ficou lá no passado pra gente cair E aqui vai o meu conselho pra todo homem carinho Melhor tu tratar bem Tá doando, se voou ou se acabar E sabe onde que ela dá? Tu pega Eu solto e tu pega Tu solto e ele pega Tu solta e tu pega Todo mundo pega Pega, pega, pega Eu solto e tu pega Tu solta e ele pega Ele se sai e tu pega Todo mundo pega Pega, pega, pega Todo mundo pega Pega, 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 pega Dá um brito aí Quero ver todo mundo Essas meninas Todo mundo Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver Quero ver meninas Vai rabetal Esse rabetal Tão, tão, tão Esse rabetal Tão, tão Esse rabetal Esse rabetal Cadê o gritinho das mulheres vice? Dá um grito Cadê o gritinho dos homens safados? Dá um grito Valeu, bando Joga a mão pra cima Ei, ei Vai, vai, vai Joga pra cima Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Deixa eu ver Só pra te ver dançar pelada Vai rabetal Vai rabetal Tão, tão Esse rabetal Tão, tão, tão Tão, tão Esse rabetal E chão, chão Vai junto Olha que chão Olha que chão Chão, chão Chão, chão Chão, chão Chão, chão Chão, chão Chão Pra cima Olha o Marcelo Sari Tá fazendo com o Zumbi Bora, Florico, Marão Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Vai rabetal Desce Esse rabetal De chão, tão, tão Esse rabetal De chão, tão Esse rabetal De chão, tão Vai lourinho Lourinho Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce 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 Vai rabetal Esse rabetal De chão, tão, tão Bora ver isso Nessa tecla Pra cima Essa porra do vaqueiro É o vivo no par do gaúcho Bora, topi Repigenação Pra cima Bora, sucesso Meninas Esse rabetal Esse rabetal Hoje eu vou chegar Hoje eu vou chegar Chegando Melhor se preparando Fala pro dono do bar Que é pra ele não atrasar Som de buzina Carro com coxina Certeza que hoje tem E que aqui O mundo gira Depois é tequila Todo som do carro Que hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo Eu já tô vendo Bora novinha descendo E vai descendo E vai descendo Eu já tô vendo Bora novinha descendo E vai descendo E vai descendo Bora novinha E vai descendo E vai descendo Bora novinha descendo Hoje eu vou chegar chegando, melhor se preparando Vai lá pro dono do bar Som de buzina, carro com cochila Certeza que hoje tem aqui O mundo gira, depois é tequila Tá no som do carro aí, que hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo, para a novinha Eu já tô vendo E vai descendo, e vai descendo E vai descendo, e vai descendo Para, eu já tô vendo Eu já tô vendo Para a novinha, descendo, e vai descendo, e vai descendo Para a novinha, e vai descendo, e vai descendo Para a novinha, descendo Vamos lá, Letícia, minha rainha. Dá sucesso, barulho gaúcho. Pra ele, pra ela. Vai, bora. Você forró no vaqueiro, joga a mão pra cima. Vem, vem. Ela gosta de provocar, dá peixe do paredão. O negócio dela é chamar a atenção. Ela gosta de provocar, dá peixe do paredão. O negócio dela é chamar a atenção. E ela já tá toda, toda. Pra cima, pra cima. E ela já tá toda, toda, já tá melazinha. Olha como o vazio, o pubu dessa menina. Pra cima. Serra bumbu no paredão. Vai, filha. Serra bumbu no paredão. Vai, meninas. Joga pra cima. Vai, 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 vai. Vem. Ela gosta de provocar, dá peixe do paredão. O negócio dela é chamar a atenção. Ela gosta de provocar, dá peixe do paredão. O negócio dela é chamar a atenção. E ela já tá toda, toda, já tá melazinha. Olha como bate o pubu dessa menina. Ela já tá toda, toda, já tá melazinha. Faça bobeiro, faça bobeiro. Vai. Serra bumbu no paredão. Vai, filha. Vai, meninas. Serra bumbu no paredão. Pra cima. Uh. Vai, vai, vai. Joga a mão pra cima. Bora, Igor. Bora, Fábio e Grecien. Sucesso. Ei, 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 ei. Brasil do show. Presença. Eu quero ver a ela no chão. Fala. Troquei meu carro no bode, me disseram que o bicho é só. Todo mundo tá sem entender, minha mulher. Troquei meu carro no bode, me disseram que o bicho é só. Todo mundo tá sem entender, minha mulher. Devolvo não, devolvo não. O bode é conselheiro, o bode é bom de opinião. Devolvo não, devolvo não. O bode é conselheiro, o bode é bom. Bode é amigo e deu conselheiro. Eu bebo, eu não bebo. Bebe, bebe. Bebe, todo mundo tá fazendo a novada. Mexe, mexe, mexe. Respeitar que ela mandou, você obedece, desce. Desce, desce. Todo mundo tá fazendo a nova dança. Mexe, mexe, mexe. Respeitar que ela mandou, você obedece. É o Juninho. Troquei meu carro no bode, me disseram que o bicho é só. Todo mundo tá sem entender, minha mulher mandou devolver. Devolvo não, devolvo não. O bode é conselheiro, o bode é bom de opinião. Devolvo não, devolvo não. O bode é conselheiro, o bode é bom. O bode é amigo e deu conselho. Eu bebo, eu não bebo. Bebe, bebe. Bebe, todo mundo tá fazendo a nova dança. Mexe, mexe. Mexe, respeitar que ela mandou, você obedece. Desce, desce, desce. Todo mundo tá fazendo a nova dança. Mexe, mexe. Mexe, respeitar que ela mandou, você obedece. Mexe, mexe. Oh! Borró do vaqueiro. O bode é conselheiro. Joga a mão pra cima aí! Você vai sentar por cima E o negão vai te pegar Você pediu agora, toma Não adianta se expressar, menina Agora você vai tomar Tata pinha na protaca Com o pumbum ela balança Me chama de malandro Ela vai se apaixonar Tata pinha na protaca Com o pumbum ela balança Me chama de malandro Que ela vai se apaixonar Ha, ha, ha Ha, ha Agora vai senta Vai senta Vai senta Agora vai senta Vai senta Vai senta Quero ver o geral! Agora vai senta Vai senta Vai senta Agora vai senta Vai senta Vai senta Vai senta Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Você é porra do vaquê Quero ver essas gostosas, meninas Você vai sentar por cima E o negão vai te pegar Você pediu Você pediu agora Toma da ti E outra assistência, menina Agora você vai Tata pinha na protaca Com o pumbum ela balança Me chama de malandro Ela vai Tata pinha na protaca Com o pumbum ela balança Me chama de malandro Ela vai se apaixonar Tata pinha na protaca Agora vai senta Vai senta Quero ver o geral! Agora vai senta Vai senta Vai senta Agora vai senta Vai senta Agora vai senta Vai sentar, vai sentar Ô, Ná Ô, Calô, meu doido, vai descendo, Lorena Quem foi, gostou, faz por quem gostou Faz barulho, bote mãozinha pra cima, bate palma Vamos embora, minha banda Vai, vai, vai no sonho, vai no sonho, vai no sonho Todo tempo, quando é pra mim é pouco Pra dançar com bebezinho numa sala de reforço Todo tempo, quando é pra mim é pouco Vai dançar com o bebezinho numa sala Vai dançar com o bebezinho em bolsa bobeiro E todo tempo, quando é pra mim é pouco Vai dançar com o bebezinho numa sala E quando o fone vai pegando Eu já tô, eu só lequei Eita pegada, vambora, vambora Todo tempo, quando é pra mim é pouco Vai dançar com o bebezinho numa sala de reb torture Todo tempo, quando é pra mim é pouco Vai dançar com o bebezinho Geral! Doutor, doutor Vai dançar com o bebezinho numa sala de reb underestimate Todo tempo, quando é pra mim é pouco Vai dançar Um, dois, três, vai Ô Carolina Ô Carolina Carolina A sua senhora do ar, que era o nome do short Ô, bora! Ô, Carolina, venha o sangue sem menina Ô, dançando ser É, que na pegada a Letícia Ô, Gretina, Gretina Ô, Carolina Ô, Carolina, digão, tá só, digão Ô, Carolina Ô, Carolina Agora, olha o seguinte Quem tá solteiro, bota a mão pra cima e dá um grito aí Quero ver todo mundo zero, vai Eita, meninas Quem tá solteiro, dá um grito Quem tá putaria, bota a mão pra cima e sai barulho aí Vai, pra cima Ei, 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 ei O refeio foi o baile muito louca, a vida se envolver Só tem 18 anos que vai acontecer Foi o baile muito louca, a vida se envolver Só tem 18 anos que vai Vai dar, 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 vai dar E foi pro baile muito louca, rápido se envolver Só tem 18 anos que vai acontecer Foi pro baile muito louca, rápido se envolver Só você tem só 18 anos Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Eu quero ver as meninas, vai meninas, menina, vai Vai dar PT, vai dar, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar Ô caldeirão, ô negócio quente Vai Pra cima Hey 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 Na PT vai dar Na PT vai dar Outro Na PT vai dar Tua Obrigado.